Olá pessoal, hoje é domingo 22 de março e estamos juntos em mais um boletim informativo da Prefeitura sobre o coronavírus. Os nossos números não mudaram, seguimos aguardando os resultados dos dois casos suspeitos em Casa Branca até o momento. Ontem já conversamos sobre isso, mas gostaríamos de reforçar. Todas as amostras coletadas no município são enviadas para o Instituto Adolf Lutz, que é um laboratório de análise do estado de São Paulo. São eles que realizam toda a análise dessa amostra para verificar se o caso está confirmado ou se está descartado. Em razão da altíssima demanda que está no estado de São Paulo, esse retorno, esses resultados estão demorando um pouquinho mais. Assim que tivermos as informações, falaremos aqui com vocês, pois continuamos com todas as informações transparentes em tempo real a todos. Em tempo de coronavírus, é muito importante que você não se esqueça da dengue. Entraremos em um forte período de chuvas e isso aumenta a proliferação do mosquito. Então, aproveite que você está em casa, verifique os vasinhos de plantas, a ilha do cachorro, as calhas, os entulhos no quintal, os sacos de lixo, atrás da geladeira. Precisamos continuar nesta guerra contra o mosquito. O governador de São Paulo decretou quarentena em todos os municípios do estado. Isto quer dizer que aquelas cidades que ainda não haviam aderido ao toque de recolher, ao fechamento de comércio e outras medidas dos demais estabelecimentos, terão que seguir agora as regras impostas. Verifique o decreto na íntegra em nossos canais oficiais de comunicação. Pedimos mais uma vez o cuidado com as fake news, ou seja, com as notícias falsas. Não acredite em tudo que você recebe pelo WhatsApp, seja em vídeo, áudio, mensagem, pelo Facebook, por e-mail. Acredite apenas no que você vê nos canais oficiais de comunicação, como da Prefeitura Municipal de Casa Branca, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde, além dos veículos de imprensa do Brasil que são confiáveis. Voltamos no decorrer do dia com mais informações. Até mais! Legenda Adriana Zanotto